Linense tenta chegar no campo de ataque com o Wellington Marcos ganhou bem do Anderson vai ter que resolver sozinho a parada e olha como ele resolveu bem vai fazer um golaço golaço Marcos do Palmeiras e vai se revelando um jogador com bons recursos ele é lento ele não é habilidoso ele deu um pique e deu uma meia lua espetacular do Pablo e pra completar um toque sutil pro fundo do gol golaço de Marcos o camisa 29 aumenta pro Palmeiras grande gol de Marcos já fez um bonito contra o São Paulo hoje faz um golaço